Ao final da sexta edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FANAGEF, foi escrita a Carta de Goiânia. Nela, os magistrados demonstram preocupação com a estrutura e com o funcionamento das turmas recursais. Entre outros aspectos, manifestam-se pelo fomento da conciliação, tanto nas varas quanto nas turmas recursais, como forma de solução eficaz da pletora de litígios, uma vez que os membros da Advocacia Geral da União estão legalmente autorizados a realizar transações, independentemente de autorização administrativa superior prévia. Hoje o grande gargalo do Juizado Especiais Federais é realmente, ou são, as turmas recursais. Então as discussões foram muito positivas, apesar de polêmicas, evoluíram, avançamos, convergimos em muitos pontos, que com certeza, após esse sexto FONAGEF, a turma recursal vai poder vislumbrar algumas possibilidades que até então não vislumbrava. Vai ter algumas questões mais polêmicas, já, de certa forma, melhor discutidas e mais pacificadas. Então, foi muito produtivo nesse sentido, ao enfrentarmos pela primeira vez a questão das turmas recursais. Os 11 enunciados aprovados no sexto FONAGEF serão encaminhados ao Conselho da Justiça Federal. Os juízes federais também aprovaram 15 recomendações administrativas. Veja agora quais são essas recomendações e os enunciados. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, a turma recursal poderá conhecer diretamente das questões não examinadas na sentença que acolheu prescrição ou decadência, estando o processo em condições de imediato julgamento. A turma recursal tem poder para complementar os atos de instrução já realizados pelo juiz do jefe, de forma a evitar a anulação da sentença. Convencendo-se da necessidade de produção de prova documental complementar, a turma recursal produzirá ou determinará que seja produzida sem retorno do processo para o juiz do jefe. Sempre que julgar indispensável, a turma recursal, sem anular a sentença, baixará o processo em diligências para fins de produção de prova testemunhal, pericial ou elaboração de cálculos. Cabe à turma de uniformização reformar os acórdãos que forem contrários à sua jurisprudência pacífica, ressalvada a hipótese de supressão de instância, em que será cabível a remessa dos autos à turma de origem para fim de adequação do julgado. A turma de uniformização, ao externar juízo acerca da admissibilidade do pedido de uniformização, deve considerar a presença de similitude de questões de fato e de direito nos acórdãos confrontados. Cabe à turma recursal conhecer e julgar os conflitos de competência apenas entre juizados especiais federais sujeitos à sua jurisdição. Fora das hipóteses do artigo 4º da Lei nº 10.259, de 2001, A impugnação de decisões interlocutórias proferidas antes da sentença deverá ser feita no recurso desta. Não cabe recurso para impugnar decisões que apreciem questões ocorridas após o trânsito em julgado. A tempestividade do recurso pode ser comprovada por qualquer meio idôneo, inclusive eletrônico. A competência das turmas reunidas, onde houver, deve ser limitada à deliberação acerca de enunciados das turmas recursais das respectivas sessões judiciárias. Recomendações administrativas Recomendar aos tribunais regionais federais que dotem todos os juizados especiais federais de equipamento de gravação audiovisual de audiências. Recomendar aos tribunais regionais federais que viabilizem, mediante convênios, o acesso aos sistemas da Previdência Social a todos os juizados especiais federais e turmas recursais. As turmas recursais devem observar o contido no artigo 36 da Lei nº 9.099, de 1995 e no enunciado 85 do Fonagef, uma vez que a falta de transcrição da prova oral não é motivo para anular a sentença. As turmas recursais devem diligenciar no sentido de disponibilizar seus acórdãos por meio eletrônico de consulta, preferencialmente no sítio virtual do CJF. As turmas recursais comunicarão ao coordenador dos juizados especiais para que este informe periodicamente ao Supremo Tribunal Federal o número de processos sobretestados em razão de cada repercussão geral. Os processos suspensos não serão retirados do acervo e ficarão sobrestados em pasta própria para controle da Secretaria. Criação de cargos efetivos de juízes federais para estruturação das turmas recursais a serem providos pelos critérios de remoção de juiz federal ou promoção de juiz federal substituto. Destinação imediata dos 10% dos cargos e funções de servidores aprovados pela Lei nº 12.011 de 2009 para estruturação das turmas recursais. Enquanto não criados os cargos de juízes federais efetivos nas turmas recursais, o período dos mandatos deverá ser fixado entre 2 e 4 anos, com prejuízo de jurisdição na vara de origem, ampliação do número de turmas recursais, observado o parâmetro de distribuição máxima de 3 mil processos por ano por relator. A vedação de recondução prevista no artigo 21, parágrafo 1º da Lei nº 10.259 de 2001, refere-se ao exercício de mandato no período imediatamente posterior, sem solução de continuidade, fixação de um período de inelegibilidade de 2 anos para o exercício de novo mandato em turma recursal, salvo quando não houver outro juiz interessado. Enquanto não criados os cargos efetivos, as turmas recursais deverão ser compostas preferencialmente por juízes com experiência mínima de 2 anos nos juizados especiais federais. Fomentar a realização de conciliação nos processos pendentes de julgamento nas turmas recursais, a implementação de sistema unificado de divulgação da jurisprudência das turmas recursais e regionais. Ter alcançado 11 enunciados para uniformizar os procedimentos foi um êxito muito grande. não só pela quantidade de propostas aprovadas, mas pela riqueza do debate em torno delas. Recebemos colegas, juízes de jefe, de juizados e de turma recursal do Brasil inteiro. Veio gente do Rio Grande do Sul até o Amapá, passando por todas as regiões. Então, esses colegas agora voltam para suas origens com toda a bagagem colhida aqui no evento para replicar nas localidades toda essa experiência de forma a deslanchar mesmo, melhorar esse trabalho. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. O programa pode ser visto também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri